A democracia brasileira ainda espirra práticas atrasadas que já deviam fazer parte de um vergonhoso passado, mas continuam presentes como nunca. Inadmissível que os encastelados em algum tipo de poder ainda possam exercer pressão para que pessoas participem de campanhas, atos de protesto, de apoio ou qualquer raio de manifestação. Não importa se o acovardamento, porque se trata exatamente disso, covardia, seja exercido por prefeitos, governadores, patrões, professores ou chefões do tráfico. Olho no olho, exercer influência para de alguma forma tirar proveito, utilizando as armas da violência econômica, política, psicológica ou intelectual, dará a mesma. E ainda tem gente desonesta fingindo que não.